Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Esse é mais um daqueles vídeos que eu adoro gravar, sei que vocês gostam muito de assistir, onde eu testo produtos que eu procurei na internet, então eu fico ali pesquisando, procurando produtos que possam nos ajudar no dia a dia. Trago pra cá, testo pra ver se funciona, dou a minha opinião, é claro que a minha opinião não é regra, às vezes o que não funcionou pra mim pode funcionar pra vocês, mas já dá pra ter uma ideia bem melhor dos produtos. Eu vou comprando esses produtos aos poucos, de acordo com o que eu acho, alguma coisa legal eu compro, geralmente eu nem tiro da caixa pra ter essa primeira experiência, essa primeira impressão aqui com vocês. Mas esse eu não resisti porque eu fiquei muito empolgada, quando chegou eu já coloquei em uso e tô usando há dois meses já. É um bico, é uma dispensadora de bebidas elétrica portátil, pra que que ela serve? Aqui em casa eu não tenho um bebedouro, não tenho um espaço bom pra isso, Então, essa dispensadora de bebidas, você coloca na garrafa, coloca na porta da geladeira, e aí você abre a geladeira, chega com o copo, então é como se fosse um bebedouro na porta da geladeira. Ela é assim, tem o bico, tem o lugar pra você apertar o copo aqui e a bebida sair, o cano e aqui a parte de baixo que é onde recolhe a água. Aqui em cima vão duas pilhas a ar, E eu encontrei uma garrafa que eu achei ideal, eu encontrei essa garrafa de suco de laranja, que é uma garrafa de dois litros e meio, que deu bem certinho aqui o tamanho do cano, e ela cabe também muito bem na porta da geladeira. Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Essa parte que encaixa é de borracha, então ela vai se adequar a vários tamanhos de bico. E aí, eu coloco o copo, vou virar de lado aqui pra vocês verem. E sai a água. Ponto negativo dela, ela sai a água muito pra frente, então se eu colocar o copo dessa forma, eu vou colocar pra vocês verem. Ó, a chance de escorrer pra cá é grande, então eu tenho que usar sempre o copo meio inclinado. Mas fora isso, gosto muito, eu acho que se eu usasse com frequência ali um outro tipo de bebida, suco de laranja, por exemplo, eu até teria mais de um desse pra colocar na geladeira ali uma garrafa de água, uma garrafa de suco de laranja, e você abre e escolhe o que você quer beber. Gostei muito, esse eu indico. Eu já vi em outros sites da China, mas acabei comprando no Mercado Livre porque eu queria que chegasse rápido, e na época eu paguei R$36, e vi na internet e tá o mesmo preço hoje em dia, e mais R$13,00 de frete. Esse aqui é um dispenser de sal, açúcar, ou o que vocês quiserem colocar aqui. Esse aqui eu nem abri, não vi ainda, ele foi lá da Shein, e o preço dele foi R$44,90. Ele vem dois na embalagem, e vem uma bandejinha aqui pra você deixar. Vamos ver. A ideia dele é colocar o sal aqui, e você apertar ele cair por baixo. O sal, o açúcar também, imagino que deva funcionar pra chocolatado. Então, pelo que eu tô vendo aqui na parte de cima, ele tem uma regulagem que você pode deixar fechado, ou usar como saleiro ou açucareiro normal, com dois tipos de abertura. Então, tem uma abertura maior, e uma abertura tipo grade menor. Aqui, você aperta pra que o sal ou o açúcar, ou o que você colocar, saia aqui por baixo, e pra você encher essa tampinha. O que eu já tô vendo de cara, é que essa tampinha aqui, ela, não é que ela seja frouxa, mas ela não é tão resistente. Então, mas acho que se pegar assim, não vai abrir. Se ela fosse uma travinha um pouquinho mais firme, seria melhor, mas acho que isso não, não deprecia o produto, digamos assim. Agora, eu vou colocar o sal aqui, pra gente poder testar. Então, vamos lá. Aqui, né, como eu falei pra vocês, dá pra usar normalmente, né, caindo um pouquinho aqui, ou com aquela regulagem só de pitada, que cai um pouquinho menos. E na parte de baixo, que é o mais interessante dele, que você aperta aqui e... Bom, a primeira vez caiu um tanto, a segunda não caiu quase nada. Deixa eu pegar uma colher pra poder ver o quanto cai. Olha, caiu bem, só um pouquinho. Vamos lá. É, ó, esse tanto que sai é bom. Você tá cozinhando, você dá uma, coloca ali, né, como se fosse uma boa pitada. Mas... Ele não sai regular. Eu vou colocar achocolatado no outro, pra gente poder comparar, porque eu acho que o sal pode ser que esteja um pouco úmido, e por isso não esteja funcionando de forma adequada. Então, já coloquei o achocolatado, que é bem sequinho, não vai ter o problema do sal, e quero ver se funciona. Olha, legal. Eu trouxe também uma colher pequena, pra gente comparar o quanto que sai. Ah, mas, ó, já falhou. Infelizmente, a ideia é muito boa, mas tanto o sal quanto o achocolatado, então não é questão de umidade. Ele, às vezes, sai, às vezes não sai, não é regular, então não dá pra confiar. Esse aqui, não compraria novamente. Esse produto aqui, ele entrou de última hora nesse vídeo. Eu não tinha comprado pro vídeo específico, cheguei a mostrar no Instagram pra vocês, mas eu gostei tanto do resultado, que eu resolvi incluir. É um velcro adesivo para tapetes. Então, sabe aquele tapete que nunca para no lugar, que sempre tá correndo pra lá e pra cá? Você pode colocar nas quatro pontas, e ele fica firme. Eu comprei, na verdade, pensando no aspirador robô, pensando em poder usar o aspirador robô, de forma que ele não enroscasse em nada. E ali, o tapete do meu quarto, às vezes ele dá uma levantadinha, às vezes enrosca, não é sempre, mas eu queria que fosse nunca. E aí, comprei, usei, gostei demais, e resolvi trazer pra vocês. Ele foi lá da Shein, custou R$6,77, vem 10 peças, e lá não teve frete. Esse eu gostei tanto, que eu comprei dois pacotes. Tem esse pouquinho aqui ainda, mas eu quero comprar mais, porque eu vou colocar no tapete lá da praia. Tem vários tapetes assim, que eu tô de olho pra usar esse produto. Esse aqui, vocês sabem a cola bastão? É uma manteiga bastão. Então, é legal pra passar no pão, na torrada, mas, principalmente, pra passar ali na frigideira, na hora de uma fritura. É uma forma de você manter a manteiga guardadinha, fechada, porque, geralmente, ela vem num papel, e fica prática pro uso. As instruções aqui estão em chinês, mas tem fotinho, tem imagem, deixa eu ver se eu consigo entender. Então, descobri. É assim, ó. Aperta aqui embaixo, ele solta essa parte, aí você desrosqueia, até o final. Aí. Tira a tampinha de cima, e tira a parte que tá aqui. Ó, tem uma parte aqui de dentro. Isso aqui vai ser o tamanho da minha manteiga, então, eu vou cortar um bastão bem desse tamanho. É um trabalhinho de fazer isso, né? Aí, vou colocar novamente aqui. E vou colocar o parafuso, que, nesse caso aqui, é anti-horário. Na hora de cortar, é bom cortar um meio centímetro menor, pra ele poder encaixar direitinho. E agora, vamos fazer a manteiga bastão, pra ver se funciona. Tinha faltado dar o último encaixe, só uma empurradinha aqui. E agora sim, vou mostrar pra vocês a manteiga bastão. Ó, você vai girando, e ela vai subindo. Só que não volta. Se você empurrar demais, depois não adianta rodar o contrário, que não volta. Mas, ó, vou abrir bastante pra vocês verem. Eu vou até o fim, pra ver como é que se comporta lá no final. Ó. É, chega um ponto que ela não vai mais. Eu vou tentar, eu acho que na hora que não vai mais, vai ter que desmontar ela inteira. É, ó, quando chega uma hora que não vai mais, tem que desmontar, tirar, no final vai sobrar esse tabletinho aqui, ó. Daí você pode usar também. Mas, é um pouquinho trabalhoso. Considerações finais. Alguns dos produtos que eu testo, às vezes eu nem coloco em uso, porque eu acho muito ruim. Esse eu não achei ruim, eu achei interessante, vou montar, vou colocar pra uso aqui em casa. Mas, achei que esse trabalho, na hora da montagem ali, eu não sei se compensa o tempo que você vai ganhar depois. Então, vou colocar pra uso, mas, pra falar bem a verdade, não compraria novamente. O preço dele foi R$14,99, lá na Shein, que no caso não teve frete. Esse agora é uma iluminação para armário, que você coloca na dobradiça da porta. Eu ia comprar só dois pra testar, o Gil falou, não, vamos comprar mais, a gente já comprou dois kits. Cada par custou R$9,95, também foi lá na Shein, também não teve frete. Aqui junto não vieram instruções, mas a gente foi olhar no site, no site tem a explicação de como instalar. Então, a gente desencaixa essa partezinha de baixo aqui, aqui vai uma pilha que é aquelas pequenininhas, tipo de controle remoto de portão, a especificação dela é A23. E, pausa no vídeo que eu vou sair e comprar a pilha, já volto. Essa pilha eu achei na internet uma embalagem com 5, por em torno ali de R$17. Eu fui comprar, paguei R$10 cada pilha, como eu estava com pressa, acabei comprando, mas se vocês forem comprar, pesquisem que acha bem mais barato. Então, ela funciona assim, quando a porta do armário está aberta, ela fica acesa e quando a porta do armário fecha, ela fica desligada para não ficar gastando pilha. Não acho que é uma coisa necessária, uma coisa que a gente precise, mas é aquele toquezinho, fica interessante, você abre, enxerga melhor o que está dentro do armário. Então, é uma coisa que eu gostei, eu vou ver quanto tempo dura essa pilha, se durar bastante, eu vou comprar para as outras dobradiças do armário. Testei tanto no armário mais antigo, quanto no armário mais novo, e foi compatível com as duas dobradiças, a instalação também é simples, gostei. O último é uma coisa muito simples, mas que eu acho que se funcionar, vai ser muito útil, que é um organizador de cabos adesivo. Ele custou R$9,90 duas peças, lá na Shein também, também não teve frete. Ele é assim, a parte de trás é adesiva, tem uma fitinha para tirar, é feito de um material assim que não chega a ser uma borracha, mas é um... Maleável. É, um material maleável, quase uma borracha, e aqui tem um lugar para engatar o plug. Por que eu acho que vai ser muito bom? Porque, por exemplo, eu pego a air fryer que eu guardo lá na minha prateleira, vem aquele cabo, né, enrolando, passeando, arrastando, e dessa forma se funcionar vai ser muito bom. Vamos testar. Vendo aqui agora, a grande vantagem dele ser maleável é porque, por exemplo, a parte de trás da air fryer não é reta, então ele vai se adaptar bem. Vou tirar aquele... Plastiquinho de trás. Já deixei a superfície limpa aqui e vou grudar. Minha air fryer velhinha, mas que eu adoro. O ideal dessas coisas adesivas é que você deixe um tempinho sem usar, né, para ela poder aderir bem, mas aqui eu vou na sequência. A parte de enrolar é tranquila, a parte de engatar o cabo é que ela não abre tão bem. Pela air fryer puxar muita energia, ter um cabo mais grosso, aqui não engata com tanta facilidade. Ah, consegui. Vou fazer uma segunda vez aqui que eu acho que cada vez que a gente faz a gente vai pegando mais prática. Aê! Gostei. Esse eu gostei. O outro eu vou colocar na minha torradeira. Achei muito bom. Agora eu costumo fazer aquela classificação ouro, prata e bronze, no meu gosto, na minha opinião. Primeiro, medalha de ouro vai para o dispenser de água na geladeira, que eu achei muito prático, aquela água sempre geladinha ali na porta da geladeira, fácil de pegar. E em segundo lugar, com o Gil achando muito ruim, porque ele não concordou comigo, é o velcro de tapete. O velcro de tapete é muito prático, eu vou comprar mais, já comprei, já usei quase tudo, vou comprar mais, e por isso ele vai ficar como medalha de prata para mim. E como medalha de bronze, a luzinha do armário, que é aquilo que eu falei para vocês, não precisa, mas é legal, daquele charminho, então ficou como medalha de bronze. E agora eu quero saber de vocês, qual vocês colocariam em medalha de ouro, prata e bronze, qual que vocês mais gostaram, qual que menos gostaram, o que eu menos gostei, foi o que eu reprovei, aquele saleiro não funcionou. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por terem assistido, um grande beijo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho